Pessoal, olha que beleza que ficou a nossa provoleta. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal Feijão com Arroz, onde você encontra as receitinhas mais simples, rápidas, fáceis e deliciosas da internet. A nossa receita de hoje é muito especial, ela é muito procurada nos bares, nos botecos do nosso Brasil, que é a provoleta. E para fazer a nossa provoleta, nós vamos precisar, nós vamos fazê-la na chapa e nós vamos precisar uma fatia de provolone, uma fatia bem gordinha, tomate e orégano. Vamos pegar, nosso provolone já está picado, vamos tirar uma fatia do nosso tomate, uma fatia também bem generosa. Uma fatia bem gordinha também. E vamos para o fogão. Pessoal, nossa frigideira já está bem quente, vamos colocar o nosso provolone sem nada, nem óleo, nem nada, tá? E esperar ele virar uma crosta, endurecer bem por baixo, tá? Pessoal, já virou uma crosta aqui por baixo, vamos deixar do outro lado. Vamos colocar o nosso tomate e o orégano. Agora, ele não pode ficar muito tempo, tá? É só o suficiente até esquentar o tomate. Está prontinho, ó. Ele já está durinho por baixo, está durinho por cima e o tomate já está quente. Beleza, vamos colocar num pratinho. Pessoal, olha que beleza que ficou a nossa provoleta. Perfeito. É um petisco muito gostoso para tomar com uma cervejinha, para servir para os seus convidados. Nota 10, viu? Pessoal, amanhã a gente está de volta com mais uma receita simples, fácil, rápida e deliciosa da internet. Se estiver gostando dos nossos vídeos, deixa um like, se inscreve no nosso canal. Fiquem com Deus e até amanhã. E até amanhã. Aplausos 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 Obrigado.